E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nós vamos falar do assunto que já aconteceu, acho que vocês não aguentam mais de ouvir falar desse caso, mas enfim, um ex-sócio do Xande Avião deu uma entrevista no podcast do parceiro Lobão, nosso amigo Lobão, inclusive vou deixar o link aqui abaixo na descrição, mas antes de dar continuidade aqui no assunto, peço se por um acaso você caiu aqui de paraquedas, já sabe né, se inscreve no canal, clica no gostei, porque sempre que eu postar um vídeo novo no YouTube, via direto pra vocês. Me segue lá no Instagram também, meu Instagram é o primeiro link aqui abaixo na descrição, me segue, tô sempre postando algumas novidades por lá também, posto minha vida pessoal, enfim, é bacana vocês me seguirem por lá também, pra gente até mesmo bater um papo legal. Pois é isso aí galera, o ex-sócio do Xande Avião, né, eu não sei se vocês já ouviram falar no tal de Vagin Elite CDs, é, eu particularmente já ouvi muito, né, nos shows, em CDs, né, ao vivo e tal, o Xande falar, né, Vagin Elite CDs, ele fala de um jeito lá engraçado, né, Vagin Elite CDs, né, faz meio que uma brincadeira ali. Ele falava muito, esse Vagin Elite CD foi muito parceiro do Xande, foi ex-sócio do Xande, trabalhou com o Xande por muito tempo, e ele deu uma entrevista no podcast do meu parceiro Lobão, inclusive eu vou deixar o link do canal do Lobão aqui abaixo, o link da entrevista, e convido você também pra se inscrever no canal do Lobão, se por um acaso vocês não conhecem o canal do Lobão, é um canal novo que tá, foi criado aí, canal muito bacana, vira e mexe, tem várias entrevistas lá de cantores, de vários artistas, empresários, enfim, dê uma visitada lá no canal dele e se inscreva também, se liga só. Por que eu gostaria o Vaguinho falar sobre a treta do Xande com o Cremorzinho, rapaz? Que treta foi essa aí? Você tava com ele? Tava no dia que aconteceu, que foi lá no lançamento do Vichy. Ele tava meio chubado? O Xande? Tá, tomou? Tomou um a um, de boa ele tava. Eu tava na hora, na hora que aconteceu. Eu acho que ele foi um Vichy. Na hora que aconteceu, eu tava do lado do Martônio, aí quando eu vi o Xande fazendo aquilo, eu virei e olhei pro Martônio e disse, vai dar merda. Na hora, mas eu tava na frente, disse, vai dar merda. O cara veio, né, que Foi meio que uma situação que Que foi no impulso E aconteceu, e filmaram Foi impulso ali, não foi maldade Eu não vi maldade Não vi, ah, foi impulso Ah, só faz isso, tá Tipo assim, eu tô aqui trabalhando Deixa eu Deixa eu fazer o meio, não foi maldade Eu vi por esse lado, né Mas entendo que não foi legal Eu também acho que não foi uma atitude legal Quem foi inconveniente, o Cremozinho ou o Xande? Porque o palco era do Xande Não, eu acho que quem Pisou um pouquinho na bola ali foi o Xande Foi desnecessário Não precisava Mas toda a turbulência aconteceu aí Por causa de uma palavra Porque ele se perguntou se ele não podia fazer Se ele não podia fazer aquilo, não é, não? Não, acho que isso aí foi muito mais Eu acho que isso aí foi um detalhe Acho que foi muito mais o de ter ele Empurrado, sai, 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 sai Só foi, não foi maldade Não vejo, eu não sinto isso no Já vi várias situações Eu só acho que foi um impulso Pois é isso aí, galera Como vocês viram aí, né Falando, né, a respeito do episódio Que ele também não concordou, né, com aquilo E ele fala que ele tava no momento exato, né Ele tava ali ao vivo ali também, né Com o Xande E toda a turma ali do evento Toda a galera do evento E ele viu e falou, né Pro amigo que tava do lado Que ia pegar mal Ele reconheceu Viu que ia pegar mal Mas é como eu falei anteriormente Ele meio... Você percebe na conversa dele ali Que ele dá meio que uma aliviada ali Na hora de falar do Xande, né Que o Lobão pergunta O que ele achou e tal Ele diz que acha Que não foi a intenção do Xande e tal Que o Xande não é assim Mas enfim Aconteceu O importante é que ele chegou Pediu desculpas, né Fez um vídeo pedindo desculpas É tanto que teve muita gente Que ele falou Aquelas desculpas dele Foi tudo de falsidade Que ele realmente Ele não tinha se arrependido Ele não tinha arrependido Daquilo Mas enfim É... O ser humano é complicado, né E a gente conseguir entender A cabeça das pessoas Mas enfim O que vocês acharam aí Da entrevista O que vocês acharam aí Da opinião do Valinha L.C.D. Deixa a opinião de vocês Aqui abaixo É importante vocês se inscreverem No canal Clica no botãozinho Inscreva-se aqui abaixo Se inscreve no canal Todo dia eu posto vídeo novo, galera Clica no gostei Porque sempre que eu postar um vídeo novo O YouTube via direto pra vocês Até o próximo vídeo Esse cara é dominado Mas não quer assumir Ele só sai com os amigos Quando a mulher não tá aí Esse cara é dominado